Tu cuidas de mim, eu sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e o atravesse a sombra da morte, cuidas de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado. Cuidas de mim, eu sei que cada um que nessa noite está com você. Mesmo que eu não tenha a Tua presença, mesmo que eu me afaste de Ti, cuidas de mim. Teu amor é como rocha, que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol, a nascer toda manhã. É um favor que me constrange, que me envolve e me aquece. Teu amor é como o Senhor, tu cuidas de mim. Ele cuida de ti, eu sei que tu cuidas de mim. Ele cuida de você em todos os momentos da sua vida. Ele cuida, meu irmão, mesmo quando você me quer. Mas ele é um pai tão maravilhoso que ele cuida de você. O Pai do Francisco falou uma coisa muito linda hoje, que foi até postada. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Às vezes quando nós temos um coração macuado, um coração triste, porque é do coração, meu irmão, que nós conseguimos transmitir aquilo que nós estamos sentindo. Do coração saem as coisas boas, mas também do coração saem as coisas ruins. Meu irmão, que essa noite o Senhor possa plantar no seu coração árvores boas, árvores frutivas, árvores que vão espalhar amor por todos os lugares. Meu irmão, nós somos imagem de Deus e semelhança. Você é feio com a imagem e semelhança de Deus. E Ele colocou você no mundo para espalhar amor. Esquece todas as mágoas que ficou, todas as lutas. Espalhe amor, espalhe. É como rocha, que não se quebra jamais. O amor do Senhor não se quebra. Teu amor é como o sol, a nascer toda manhã. É um amor que me constrange, que me envolve e me aquece. Que me envolve e me envolve e me envolve e me envolve. Finalizando a nossa pregação nessa noite Eu vou falar uma coisa pra você Deus não criou você pra ser serpente rastejante Levanta essa cabeça Deus criou você pra ser águia Pra alçar grandes voos Deus criou você pra ser um vencedor Ele não criou você pra ser um derrotado Que o Senhor derrame sobre a sua vida tudo aquilo que você precisa Levante a cabeça Siga em frente Porque o Senhor está contigo E Ele cuida de você em todos os momentos Muito obrigada, meu irmão Por estar conosco, né? Mais uma noite, né? Nesse momento de reflexão A gente fica muito feliz em saber que você está nos assistindo E louvando e glorificando o santo nome do Senhor junto conosco Que é a melhor coisa nessa vida, né? Que é a melhor coisa nesse mundo Louvar e glorificar o nome desse Deus Desse Deus amoroso Desse Deus de paz Desse Deus que é luz na nossa vida É muito bom, né, meu irmão? Olha, eu quero dar um recadinho pra vocês Nesse final de semana Nós vamos ter uma festa Na comunidade da antiga matriz Matriz lá em cima A festa vai ser dia 24 e dia 25 Numa sexta-feira e no sábado E no sábado nós receberemos um visitante muito especial Frei Zeca Ele é um evangelizador Ele é um cantor católico E é muito lindo o show dele, gente Eu já tive a oportunidade De estar assistindo duas vezes o show dele E é muito lindo Então a comunidade da antiga matriz Conta com a presença de todos Vai ter barraquinha Vai ter leilões Pescaria Lê em cima Realmente Eles fazem uma festa maravilhosa Eles capricham uma festa pra você É um momento de família É um momento de descontração E teremos missa, né? Nascesse no sábado às 18 horas No sábado nós teremos a presença Do nosso arcebispo de Vitória, né? Então assim, nós contamos Vamos com você lá Para poder abrilhantar a nossa festa Porque sem você Nossa festa não tem graça Então a gente espera você lá E vamos lá prestigiar, né? O Frei Zeca Que estará conosco dia 25 Que vai ser no sábado, né? Para abrilhantar mais a nossa festa, né? E eu quero Agradecer a todos, né? E eu quero falar também, né? Que o nosso amigo Guilherme, né? Ele está dando, né? Aula de violão, né? E quem quiser colocar os seus filhos O meu filho já está fazendo aula de violão com ele Você que já é adulto, né? Que sente aquela vontade, né? De tocar, né? O violão, né? É só ligar, né? Para o telefone do Guilherme E entrar em contato com ele Fala o telefone, Guilherme O telefone é 99604-8654 Repete de novo Porque ele não deu tempo de anotar Vai aparecer no vídeo aí embaixo 99604-8654 Que bom, gente Olha, o Guilherme é uma pessoa assim Que ele dedica a vida dele, né? A sair louvando por aí o Senhor, né? E é muito bom, né, Guilherme? É muito bom louvar o Senhor, né? E é muito bom, né, a gente ver também, né? Deus agindo na nossa vida Porque quando nós, né Sabemos que as coisas estão balanceando O barco está balançando Aí a gente sabe que o Senhor está conosco Muito obrigado, meu irmão Muito obrigado por mais estar comigo, né? Nesse momento de reflexão, né? Que o Senhor esteja sempre à sua frente, né? E eu vou estar orando, né? Por você Eu sempre entrego a vida de todas as pessoas Mesmo aquelas que assistem Aquelas que não assistem, né? Eu estou sempre orando por você E eu espero que Deus possa fazer a obra da sua vida E que Deus possa estar sempre à sua frente Em todos os momentos Que Deus abençoe a mim Abençoe a você Abençoe o Guilherme Abençoe as pessoas dessa emissora TV Sudeste, né? Que o Senhor possa derramar ricamente Bênçãos de muita paz Amor sobre todos nós Muito obrigado Que Deus abençoe vocês Até a próxima semana A alegria do Senhor A alegria A alegria do Senhor A alegria do Senhor É nossa força A minha força é o Senhor É a nossa força Nossa força É o Senhor Jesus Boa noite a todos Até a próxima semana A alegria do Senhor 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 Obrigado.